Vai parar de fazer eu chorar quando? Trazendo sustento em casa. Essa era a presença da minha mãe. No tempo curtinho que eu vivi com ela, minha mãe era muito dedicada. Ela cuidava bem, sabe? Sou muito grata à minha mãe. Minha mãe é... Se eu chegar, tipo, metade do que ela é, eu digo que eu sou uma grande mulher. Toda vez que eu vou definir a minha primeira gestação, essa é a primeira frase que vem na minha cabeça. Onde a vida, a propósito. Eu sou mãe atípica. Meu primeiro filho de 22 anos, ele é autista. 17 anos. Quando eu engravidei. Foi bem complicado. Foi muito maravilhoso. Porque a gente planejou muito. Quando eu ouvi o choro dela. Quando eu ouvi o choro dela, eu automaticamente comecei a chorar. Mas o choro dela despertou em mim um choro, sendo de... Nossa, é verdade, é real. Porque a gente é mais forte do que a gente hoje. E que a gente é capaz de amar muito mais do que a gente acha que a gente faz. E tinha que ser um lugar seguro. Muito. Porque ela precisava de alguém que cuidasse de verdade. Deus me presenteou com mais três filhos, porque ele sabia o que iria acontecer hoje. Mas eu... Muito todos os dias pra poder ser a mãe que o Senhor chegou pra mim. Deus me presenteou com mais três filhos. Deus me presenteou com mais três filhos, porque ele sabia o que o Senhor...